Oi gente, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada e como nem tudo são flores, hoje eu vim mostrar para vocês, eu estou tendo atualmente um problema aqui nas minhas suculentas, em algumas delas, não todas, esses pontinhos, alguns pontinhos e alguns fungos também. E aproximadamente umas duas semanas eu fiz aplicação de fungicida, estou fazendo a utilização de fungicida e aí eu consegui que ela crescesse mais bonita, porém eu descobri aqui nas suculentas também alguns ácaros. O tratamento contra fungos, ele deve ser feito ainda por um tempo, com um intervalo mais curto, por exemplo, uma vez a cada 10 dias, um exemplo, quando eu descobri que estava com fungos, então eu tenho que fazer esse tratamento um pouco mais rápido e aí a partir desse momento a prevenção de uma vez a cada dois meses aproximado, de acordo com o fungicida que você esteja usando. Eu faço a utilização do Cercobin e como eu percebi que estava tendo alguns fungos, eu vou fazer essa aplicação com um pouco mais de frequência. E aí eu descobri que tem aí alguns ácaros, tá? Aqui a gente consegue ver, eu não sei, gente, se isso aqui é ácaro, mas eu vi que tem bastante ácaro em algumas plantas que não estão se desenvolvendo, ó. Talvez essas manchinhas mais escuras já sejam o fungo que estava antes cicatrizando com o fungicida que eu apliquei. Mas eu descobri aí em algumas plantas esse ácaro e eu vou mostrar para vocês algumas plantas porque eu vou fazer a aplicação da cauda bordalesa hoje, tá, gente? Hoje eu não vou aplicar o Cercobin, hoje eu vou aplicar a cauda bordalesa. Então antes de mostrar para vocês, eu quero falar um pouco sobre quais são os fatores que fazem as nossas suculentas darem fungos, né? O principal fator seria excesso de água, excesso de água acontece muito, porém a falta excessiva de água também pode deixar a nossa planta mais frágil e mais propensa a ataques de pragas, tá, gente? Outro fator também é se a planta estiver fraca, tá bom? Se for uma planta fraca, ela pode ser mais facilmente atacada por fungos, por coxonilhas, por ácaros. O ácaro, gente, ele é como se fosse, ele é um carrapatinho minúsculo que a gente não consegue enxergar olho nu e ele gruda aí na planta e começa a sugar a seiva da planta e a planta não desenvolve. Então às vezes a gente vê que a suculenta não está desenvolvendo e aí olha, não tem nada, né, porque a gente não consegue enxergar. E aí vai ver, é o ácaro. Como que a gente identifica quando tem ácaro, né? Ele forma uma teia, uma microteia, como se fosse uma teia de aranha, porém ela é muito pequenininha e você não consegue identificar o bichinho. A não ser que você tenha aí uma lupa, né, pra você conseguir identificar e dá pra ver eles minúsculos andando nessa teia. Então essa teia, ela pode prender brotos novos e o ácaro pode aí atrasar o crescimento e desenvolvimento das nossas suculentas. Outro fator também aí que pode propiciar o aparecimento de fungos é, por exemplo, se você tiver uma planta que tenha um fungo, essa planta pode acabar transmitindo para as plantas que estão ao redor. Não é o caso dessa aqui, tá? Mas vamos supor que ela esteja com fungo, principalmente aquele olho negro, né, que é uma mancha preta nas folhas. Mas se ele tiver com fungo e eu molhar aqui essa suculenta e essa água escorrer, ó, ela pode passar pra minha planta que tá no outro vaso, né, porque acaba contaminando. Outra coisa também importante é, peguei nessa suculenta aqui que tá com fungo, né, eu tenho que lavar ou esterilizar a minha mão antes de tocar nas outras suculentas. Gente, essa aqui é uma gila, tá? E ela também tá com fungos. Ela já tá bem melhor, ó, depois que a gente começou a aplicar o Cercobin com um pouquinho mais de frequência. Eu tô aplicando aí aproximadamente de 15 em 15 dias, tá? Deu fazer mais uma aplicação e voltar aí a espaçar mais pra não ser excesso de fungicida, tá? Aqui a gente vê que as folhas centrais estão bem melhores do que as folhas de baixo, ó. Eu já tirei várias folhas e ela tá assim, bem melhor. O que que eu quero mostrar com isso, né, eu tô fazendo esse vídeo agora e eu só vou lançar ele depois que eu tiver o resultado da cauda bordalesa. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é o resultado da cauda bordalesa. Então, eu tô mostrando aqui pra daqui mais ou menos umas duas semanas eu trazer o resultado pra vocês, tá? Essa aqui já tá com um fungo mais visível, ó. É um fungo mais visível. Essas folhas a gente tem que retirar, não pode deixar na planta. Então, todas as folhas que estiverem com fungos, elas têm que ser retiradas. Você vai aplicar o fungicida, retira as folhas antes e higieniza a mão antes de tocar nas outras suculentas. Eu sempre tenho aqui, ó... Eu sempre tenho aqui na estufa um vidro de álcool, tá? Porque a gente usa pra esterilizar alguns equipamentos e a gente usa nesses casos pra esterilizar a mão também. A gente tá sempre com álcool à mão hoje em dia, né? Então, não é nada assim muito difícil. Aqui também tem outras folhas, ó. Aqui eu tenho uma patinha de urso. A gente tá no período chuvoso aqui em Brasília, né? Então, ao mesmo tempo que tá chovendo bastante, daqui a pouco abre um sol. E essa mudança repentina de clima também favorece a proliferação de fungos e bactérias, né? E aí que vocês podem ver, ó, a patinha de urso também. Essas folhas também vão ser retiradas, ó. Eu não higienizei minha mão porque essa aqui também já está contaminada, então... Todas elas são retiradas. Antes de fazer a aplicação. Aqui já entra a questão dos ácaros, ó. Eu tô com algumas agavoides que estão com ácaros. Que elas não estão se desenvolvendo, ó. Essas pequenininhas. Aquela ali, ó. Também aquela ali atrás. Essas plantas, elas não estão se desenvolvendo por causa do ácaro. E a cauda bordalesa promete ser acaricida, fungicida e também auxilia aí no combate a insetos, né? Cochonilhas e pulgões. Então, eu espero que tenha aí o melhor resultado. Principalmente nessas que estão com desenvolvimento fraquinho. A minha Aquarius Orande, gente, olha só que judiação. Ela tá muito, muito feia. Eu já apliquei fungicida, já apliquei álcool isopropílico. E ela tá cada vez queimando mais. Então, o ideal é tirar essas folhas que estão manchadas, tá? O miolo até queimou um pouco ali, ó. Com o álcool isopropílico. Tá bem judiada. Mas, né, a gente vai continuar cuidando. As folhas do centro até que estão melhores também, ó. Mesmo com os tratamentos, elas estão melhores. Então, eu vou continuar aí fazendo esse processo de cuidado. Espero que também com a cauda bordalesa eu tenha um resultado bom nela. Essa aqui também tá assim, ó. Um pouco feia. Só que essa aqui, ela já tá cicatrizando as feridas, ó. Significa que não tá, assim, que tá desativando alguns pontos de fungo, né? Essa aqui eu comprei com o McVeria Paul Bunyan, tá, gente? Eu não sei se está correta. Eu acredito que sim. Paul Bunyan. E ela está com a podridão no caule. Olha só como vocês podem ver. Gente, que judiação. Eu só percebi porque eu vi que tinha algumas raízes aéreas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aí, ó. Eu vi que tinha algumas raízes aéreas. Eu falei que tem alguma coisa errada. Quando eu olhei, estava preto. Essa aqui não tem jeito, tá? Essa eu vou ter que decapitar. Não tem pra onde correr. Não há fungicida. Nesse caso aqui, gente, não há fungicida. Não há canela em pó. Não tem o que fazer. Tem que decapitar. Porque esse fungo que tá aqui no caule embaixo, ó. Ele vai subir e pode acometer toda a minha planta. Então, não tem jeito. Eu tenho que fazer a decapitação e tirar toda a parte que está podre. Mas, hoje eu vou aplicar a calda bordalesa. Antes de fazer essa decapitação. Porque as folhas da planta, elas também vão absorver os nutrientes aí da calda bordalesa, né? Ela vai absorver o produto que a gente vai aplicar. Então, eu vou deixar pra fazer. Como tem bastante caule ali, eu vou deixar pra fazer esse corte amanhã. Esse aqui eu vou fazer um vídeo específico sobre ela, tá? Vou mostrar esse processo todo. Mas, hoje, no dia que eu tô gravando, eu não vou cortar. E aí, tem algumas muito pintadinhas, ó. Deixa eu afastar aqui. Muito pintadinhas com essas pintinhas. Já se recuperando. Mas, né? A gente tem que cuidar aí pra que isso não continue sendo um problema. Então, eu vou fazer a aplicação da calda bordalesa. E, daqui um tempinho, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Pra aplicação da calda bordalesa, a gente vai seguir as orientações do fabricante. Independente da marca, tá, gente? Não cai na besteira de usar mais achando que vai ter um efeito melhor. Sempre a orientação do fabricante. Eu vou medir aqui no meu copinho. Essa minha calda bordalesa, ela orienta 5 ml pra 1 litro de água. Como o meu pulverizador comporta 1,5 litro de água, eu tô preparando 7 ml, tá? E aí, eu vou colocar lá e vou enxaguar o meu copinho pra aproveitar toda a calda bordalesa que tem aqui. Vocês perceberam? Eu coloquei primeiro a calda bordalesa e agora eu tô enchendo com a água porque o meu jatinho, ele sai um pouquinho forte. Então, na medida que eu vou enchendo aqui, ele já tá misturando ali um pouco do produto, né? Pra não ficar aí nenhuma parte do meu produto com excesso de calda bordalesa. Mas, mesmo assim, eu vou dar uma sacudida pra garantir, né? A gente tem que garantir. Pra pulverizar, é bem simples, tá? A gente vai molhar as folhas da suculenta, tanto em cima quanto embaixo. E também pode regar um pouquinho o substrato, mas essa parte é mais tranquila de se fazer. Não há necessidade de encharcar o substrato, tá, gente? A não ser que você esteja aí substituindo uma rega. Agora são 9h22 e eu acabei de aplicar a calda bordalesa em todas as suculentas. Agora eu vou tirar o excesso de fungicida, né? De água que ficou no centro das rosetas pra evitar que tenha qualquer problema de apodrecimento do centro das rosetas. E esse foi o vídeo de aplicação da calda bordalesa. Eu espero em breve trazer pra vocês a continuidade desse vídeo, mostrando aí o resultado dessa aplicação, né? Da calda bordalesa. E a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo.